Pitbull alegre, felizão da vida com mais um título na carreira no primeiro jogo da nova temporada. E nessa terceira, defendendo o time do Liverpool, temos aí a estreia na Premier League e tem o anúncio na sequência do melhor jogador do futebol europeu. Será que o Pit consegue o terceiro título ou quarto? Já perdi até as contas. Também temos o fechamento da janela e ele vai decidir se pinta uma boa oferta, a gente vaza ou fica no Liverpool. E na sequência também tem uma revanche contra a Argentina da final lá da Copa América. Agora a parada é na Sul-Americana, eliminatórias para a Copa do Mundo. E ainda teremos estreia na Champions caso a gente fique no Liverpool. Usamos essa chuteira aí na Copa América, deu bom né, deu título. Mas bora mudar novamente porque agora é defendendo o Liverpool, mas eu vou escolher essa amarela. E aqui estamos no estádio do Anfield para começar essa Premier League e buscar mais um título de sequência. E se está curtindo a série, vou adorando o like e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais. E vire membro agora mesmo para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. Inclusive nesse exato momento já tem o próximo episódio disponível para os membros do canal. Já tem jogada o Pitzeira, pede essa bola nele, pegamos de primeira hein pai. A gente está numa moral maneira aí no Liverpool, primeira temporada que a gente é titular, aliás, é não, já sempre foi titular, mas é capitão inusitado. Sempre a gente pegava abraçadeira no segundo tempo, agora é desde cara né véi. O cara é o homem do time, vamos ver qual é dessa parada, o Pitzeira já preparou, olhou, mandou um canudo. Que que é isso Pitibo, tu está achando o que? A gente experimenta irmão. Aqui achou espaço, mete a mala, bota a bola na rede, ou pelo menos quase. Estou começando a repensar aí se vale ou não a pena seguir em uma terceira temporada aqui no Liverpool. Porque dá uma ligada aí, olha o camisa 22 mano, a paçoca que ele não deu, 1x0 para o Brighton. E tem jogada, vamos que vamos, olha o Pitzeira, vai meu moleque, vai lá meu camisa 9. Tentou na velocidade, ele é rápido demais, deixou na saudade, pintou de novo, tem 2. Vai Pitzeira, os caras chegam mano, ele rola ela para o meio, moleque está inspirado. Tem jogada ali na ponta direita, Pitibo na área, cruzamento para ele. Aquele camisa 17 ali é bom, o danado é bom, tirou a bola da nossa cabeça. Quase acertou a cara do Pitibo, mas não acertou né. Vamos lá, Pitzeira, já deu aquela levantadinha para bater de primeira. Segue o lance, não foi nada, tem mais um lance Pitibo na grande área. Vamos lá meu filho, para hoje, vai caprichar, vai caprichar. Mandou, Pitibo. Ali era, ali tinha que bater direto. Vamos que o segundo tempo já está rolando, situação não está boa não. Aí o Pit, olhou para a área, protegeu, rolou para trás. Mas vai o Ryan, Ryan Vitor, perdeu a chance. E tem pênalti marcado. Ah, essa árbitra aí hein. Aproveitar e mandar um salve para todos os membros do canal. Muita gente chegando. Salve para o Daniel, salve para o Gustavo, para a Gi, para todo mundo cara. São muitas pessoas, em breve eu vou fazer aí uns salves especiais e botar aí na tela para vocês. Aqui tem pênalti, nossa. Começamos sendo amassados no campeonato. E quando você pensa que está de boa, está mais suave, o time está começando a reagir. Eis que o Brighton acha essa bola e mete 3 a 0. 3, 3 cara. Está pior do que perder a final da Europa League para um time modesto. Como foi o que aconteceu. Aqui é goleada, daqui a pouco. E aí tem jogada, vão para o quarto gol. Meu pai sagrado, tira daí, pelo amor de Deus. Não faz mais feio do que já está. E acaba o massacre. Jogo no Anfield, hein. Vale lembrar isso, não era fora de casa não, era no Anfield. E agora temos o anúncio do Bola de Ouro. Aliás, o melhor jogador do futebol europeu. É mais uma vez, está virando rotina. Pitzeira, pitzeira. Ele conquista e a gente se torna favorito de novo. A terceira, a quarta Bola de Ouro. Bom, eu acho que é o quarto título de melhor da Europa. Mas Bola de Ouro a gente só tem duas, né. Está em busca da terceira. E ó, se liga. Assim como Bola de Ouro, deixamos o Mbappé na segunda posição. Pitzeira mais, mas muito mais que o dobro de votos do Mbappé e também do Rafael Leão. Foi quase cinco vezes. E olha lá, rapaziada. Tem oferta, mano. Tem oferta chegando para o Pit. Faltando dois dias para o fechamento da janela. O Sampaoli voltou para o Flamengo. Estão querendo o Pitbull de volta também, mano. Oferta ali até 2033, ou seja, cinco anos de contrato e um salário aí anual de 287 milhões. Ou pelo menos deve ser o contrato inteiro. Não tenho certeza. Mas é uma oferta gigante para um time do futebol brasileiro. Olha como está o Flamengo. Mateusão ali que era da base. O Gabigol, Gabigol bem velho, né. 33 anos. Vai ser reserva, vai ser titular. Porque se o Pitbull aceitar, a gente joga lá de centroavante. Tem o Gerson. Gerson também veterano, 33. Cara, o time do Flamengo está morto, mano. Tem muito cara ruim, ó. O Bruno Henrique que melhorou para caramba. Renasceu, está com 21 anos e 8-3 de over. De resto ali, sinceramente, o time do Flamengo envelheceu para caramba. Muitos jogadores ruins. E o Arrascaeta. Arrascaeta é o original até agora, ó. 36 anos de idade e só 72 de overall. Acho que não vale a pena. E também até se estivesse forte, né. A gente sair do futebol europeu para o brasileiro no auge. Acho que não tem lógica, né. A gente tem que ganhar mais títulos e mais Champions Leagues. Mas vou adiantar para vocês. Já que a gente está na Premier League, mano. A gente já ganhou o ano passado. O foco é a Champions. Não tem outra. Vamos pular esses jogos aí. A gente joga um ou outro com o time mais forte. Batemos o Aston Villa por 1x0. Saímos da zona. É a segunda rodada apenas. Eliminatórias para a Copa do Mundo. O mesmo esquema. A gente vai pulando. Caso o Brasil esteja mal, aí é óbvio que a gente vai jogar. Mas já começamos 3x1 para cima da Argentina. E 2x0 para cima do Uruguai. Assumindo isolado a liderança dessa eliminatória. Olha como é o mundo da bola. Se liga no nosso adversário na estreia da Liga dos Campeões. Eles, Standard Liege. Aquele time que nos tirou o título e eu quase morri naquela partida. Tanto é que muitas pessoas pela TUB acharam que eu tinha ido para o saco. Então bora lá, rapaziada. Hora de revanche. Vamos em busca dessa Champions League. Só temos uma na carreira. E se a gente quiser continuar ganhando bolas de ouro para tentar superar o Cristiano Ronaldo e o Messi no futuro. Vamos ter que ganhar. Não adianta só jogar bem. Aqui é diferente. E aí tem jogada do Standard Liege. Primeira jogada. Primeiro lance. Finta. Passe para o meio. E rede. Vamos. Passa raiva mais uma vez contra esse time. E principalmente contra a nossa defesa. Que é uma porcaria. Vamos lá que tem mais jogada, irmão. Vamos lá que tem mais. Pitzeira. É hora de acordar para esse jogo, hein. Vai para a linha de fundo. Os caras estão marcando bem. Opção na área. Só tem um. Tentei cavar ali. E ele vai dar o pênalti. Ele está marcando o pênalti. Penalidade para o time do Liverpool. Malandrão. Pitzeira. Só naquele esqueminha, rapaz. Só protegendo. Esperando o tranco ali. Não por trás. O tranco ali nas pernas. Não me levem a mal. É pênalti para a gente. Pitzeira na parada. Só solta o pé, irmão. Só solta o pé. Vai, Pitbull. Agora. Agora. Aprende a bater. Pênalti, Pitbull. É gol do Liverpool. Gol de quem? De quem? De quem? Vai lá, Clebão. Me ajuda. Gol do Liverpool. Pitbull. É do Liverpool de Pitbull. Os últimos quatro pênaltis. Três gols. E só um perdido. Foi no último episódio, inclusive. Agora comenta aí se ele não melhorou nas cobranças, irmão. Chute certeiro do Pit. A gente não usa mira como muitos pedem, não. Aqui é na raça, papai. Então vamos lá. Já tem o estandar de leage novamente. E os caras estão rolando bola, cruzamento. Um filho. Eu só peço um. Todos nós não somos filhos de Deus. Porque um filho de Deus ali não ajudou nessa bola. Esse time tá, mano, um bando de pereba. Essa defesa tá cada ano mais ridícula do que nunca. Acho que isso deixa a série mais divertida, né? Porque a gente tem que correr em dobro. Mas, velho, eu vou te falar. Passa raiva. Dá muita raiva. Já tem o Pitzeira ali, ó. Correu pra linha de fundo. Hum, papai. Era só cutucar pra rede. Chegou antes ali o zagueiro. E eles têm o zagueiro que chega junto, né? O nosso não chega. Nem junto, nem depois. Ele nunca chega. E vai dar mais um pênalti. Mais um pênalti. Ah, tá. Ele deu no primeiro lance. Então é falta. O Bop. Bop 20. Ali ele não vai bater pro gol. Então vamos pedir essa. Vai Pitbull enraivado. Oh, danado goleiro. Que goleiro danadinho. Ele bliscou essa no canto, pai. Aí o Pitbull não aguenta. A gente tem a chance do segundo gol. Senhoras e senhores, Pitbull tá mais nervoso do que nunca. Ele tá tenso na partida. Tá segurando a posse de bola. Deu toque. Volta com o Arnoldzinho. Mandou bola na área. Ih, bateu pro gol sem ângulo. Tá de secanagem, ô Vanderlan. Mais Liverpool. Bola jogada ali pela esquerda. Pitbull. Tentou. Limpou. Bateu o goleiro. Pegou. Caraca, mano. Vai te falar por que o nosso goleiro não pega assim. Pitzeira. Linha de fundo. Cruzamentos também não passa. Volta mais uma. Pede outra. Vamos lá. Cruza pra área. Pitzeira. Vai pra cima do maluco. Vamos lá. Pitinho enraivado. Fintou. Vai. Esconde a bola. O cara tenta achar. A gente bica. Volta de novo. Vamos lá. Pitbull. Linha de fundo. Pra cruzar. Olhou pra área. Meteu. Bola. Goleiro defendeu de novo. Vai tirar nota 10. Hoje ele toma um 10, cara. Vai ganhar o craque do jogo aí da Globo. Pitbull enraivado. Volta mais nervoso do que nunca pro segundo tempo. Senhoras e senhores, temos um jogaço pra assistir. Temos que torcer pro Pit. Vai Pit. Vai Pit. Fintou o primeiro. Chegou mais um. Aí não, né, velho. Aí tá fome. Dá um título pra ele de fominha do ano. É o Eberton Cebolinha do Flamengo. Mesma coisa. Toca pra ninguém. Mais um lance. Mais uma chegada. O Pit passou. Dominou, olhou, girou, colocou na área. Não passa. Mano, não passa. Vamos lá, vamos lá, moleque. O pai tá sozinho. Pitzeira da massa. Levou vantagem no lance. Mais um passe ali, ó. Vamos tocar. Isso, garoto. Vai, 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 Liverpool. Tem lance, moleque. Só manda pro pai, Arnold. Ou não. Toca ali mesmo. Vai achar o espaço. A gente tá passando. O zagueiro tirou mais uma pro Liverpool, ou pro Standard, ou pro Pit, ou pra ninguém. Pra eles. Eu gostaria de saber o que a Konami fez com esse time, que a gente não ganha deles de jeito nenhum, mano. Perdemos. Ah lá. Falei, ó. O goleiro melhor em campo. Pegou pra caramba. Mas, véi, perdemos as duas. A final da Europa League e a estreia na Champions pro Standard Liege. É o nosso pai. Empate contra o Brentford em casa. A zica tá feia pro Liverpool. Vitória, Saltempton. Ganhamos 1x0. E agora vamos de Premier League. Encarando o Manchester City. Normalmente os dois times aí que disputam, ano após ano, o título da Premier. E a gente ganhou a última. Eles ganharam a penúltima. Bora, bora ver. Essa vai valer pra duas. Mais um lance. Pitzeira pediu. Dominou e cavou. Essa falta tem que deixar a gente bater. Uma falta realmente frontal. É naquele pique. E não deixam. Não sei o motivo. Mas sempre é o Arnold. Ele bate e ele não faz. Escanteio. Vai ter bola cruzada. Pitbull. Defendeu o goleiro no rebote. Chuta. Prego. Chuta. Toco. Bicão pra frente. Aí a cobrança de falta do Manchester City. Para na barreira do Liverpool. Só que aí na loucura, velho. O juiz dá mais uma cobrança de falta pra eles. E o maluco ali mete na gaveta. Já era um outro lance. Não era o mesmo do replay. Mais duas faltas. Uma delas na rede. E seguimos tomando gol atrás de gol. A peneira da nossa defesa. Segue no segundo tempo. A mesma coisa. O Manchester City tentando o segundo gol. Dá uma ligada nessa jogada. Colou ela pro meio. Bateu em cima da defesa. Não chega pra gente, velho. Vamos picar aqui o dia inteiro só de pressão do Manchester City. Bola pro Haaland. E ele bota o goleiro de novo. Mais um lance, ó. Mais uma jogada. Recuperando ali de sobra. Vai de tabela. O Haaland recebeu. E guardou. Mais um gol. Não sei se vocês perceberam, mas todas as partidas dessa temporada, a gente tá tomando ao menos dois gols por jogo. Tá inacreditável nossa defesa. Tentar descontar, mano. Pitbull sozinho. Ah, o cara errou o passe, mané. Era pra nem dominar. Ali já dava pra chegar chutando de primeira. Vamos lá que tem latera. Receba a Pitbull. Dominou ela na caixa e perdeu. Ah, outro lance. Pitbull. Achou espaço. Tentou a finta. Caiu o juiz deu vantagem, hein. Tem jogada pra gente. Vamos, vamos, vamos. Toca de primeira. Mais uma. De primeira de novo o Pit. Isso. Vai movimentando, achando espaço. Se tu cruzar, eu guardo. Se tu cruzar, é reide. Só que ele não cruza. Agora então no facão. Boa, garoto. Pitbull bate travado pelo zagueiro. A defesa adversária é sempre assim. Os caras jogam muito. A nossa deixa a desejar. Tem jogada. Pode ser maneiro agora. O Arnold, pra que tu levantou essa bola, mano? Manda rasteiro. Ih, na sobra. Gol perdido. O juiz deu falta de ataque. Vamos lá então, rapaziada. Segunda rodada da Liga dos Campeões. E a gente tá muito mal na temporada. Até o Pitbull ainda não engrenou. Vamos ver, né. Na final ali a gente jogou muito bem contra o Chelsea. Agora, véi, é pra valer. Se perder de novo, a gente fica muito complicado aí nesse grupo. E pode correr o risco do que aconteceu o ano passado. Ser eliminado na primeira fase. A fase de grupos. Pitbull já escapou da marcação. Não tem um filho de Deus passando, cara. É só o Pitbull e ele. Vamos lá. Inverte essa jogada. Boa, moleque. Deixou um bom espaço ali o Pitzeira. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Bora. De tabela. Prepara Pit. Ameaça. Toca de lado. Pode ter um cruzamento. Ele manda pra ninguém. Pegou na defesa. Voltou de novo com o Liverpool. Pitzeira. Prepara pra chutar. Não tem espaço, mano. Os caras não desgrudam da gente. Mais um lance, ó. Segue com o Liverpool. Pitzeira naquele esquema. A gente tem que sair dessa má fase. O time tá muito mal. Tem jogada. Capricha, então. Só manda. Correu, correu, correu. Voltou pro meio. Já deve estar nos 80% a posse. Pitbull aparece. Recebe. Ah. Adiantei demais, cara. Ganhamos lateral ainda. Bola com o Pit. Domina. Puxa pro meio. Olha pro gol. E solta uma pedrada. É mais um escanteio. Não. Essa bola não saiu, velho. Caraca, mano. E só vem. Vem que vem. Contra-ataque todinho nosso. Pitzeira deu opção. Se apetou aqui, irmão. Demorou pra caramba. Deixou a gente impedido. Mas aí tem o Pit. Vai pra cima deles, Pitzeira. Vai pra cima deles, garoto. Prepara ali. Tenta o chute de qualquer maneira. É escanteio. Não sei o que tá acontecendo, cara. Até pra gente tá ruim. Mas o que a gente tenta correr ali, fazer algum drible, sempre tem marcação em cima. E agora? Agora vai ter espaço. Finalmente. Finalmente um espaço. Pitzeira bate o goleiro e salva. Vou te falar, hein. Vamos, moleque. Vamos, garoto. Capricha Liverpool. O pai tá na área. Cruzamento dele. Pitbull. A bola não entra. Não vai pro gol, cara. Não tá saindo. As jogadas ali, a gente tá indo em busca. Agora veio uma boa. O Pitbull bateu bonito. E o goleiro danado, hein. Peterson mandou pra escanteio. Pitzeira ali na área. Vamos ver o que dá pra rolar aí. Bola tua, Pit. Tua, 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 Pitbull. E caiu. É gol do Liverpool. Liverpool de Pitbull. Cutuca. Cutuca. Gol do Liverpool. Bota na rede, irmão. Mete bola lá dentro. O Pitzeira. Ele é embaçado. O Pitbull, ele é malvadão. Vai que vai, mano. Pitbull veio até pra barreira, ó. Tampa ali os países baixos da cara também. Ih, pegou na cara, véi. A cara... Nossa. Deu um mortal ali de lado o Pitbull. Segue o lance. Moleque, toma. E vai ter o campo livre, véi. O campo tá livre. Vem zagueiro, pintou o Pitbull. Falta nele. Era o último homem ali. É sacanagem que o juiz sequer dá um cartão amarelo, ó. Conseguimos a finta. E acaba o jogo. Um gol salvador. A gente achou esse gol. O time segue jogando mal pra caramba. As nossas jogadas também não estão tão boas, né. A gente não tá conseguindo fluir. Mas vamos ver se melhora. Mas o importante é essa vitória, ó. Tá todo mundo com três pontos. E a gente na frente pelo saldo de gols. Vencemos o Norte City na Premier. Ganhamos não. Empatamos com a Colômbia. E perdemos do Chile. O Brasil nas eliminatórias cai pra segundo. FA Cup agora, rapaziada. Bora buscar a vitória. Falamos ao vivo do Anfield pra encarar o Wigan. Wigan na Atlético. É a primeira rodada. E todas as rodadas são assim de eliminatórias na FA Cup. Bora buscar esse título que não deu no ano passado. É, rapaziada. O Wigan chegou. Tentou. Cavou a falta. Todo mundo já deixou. Mano, a nossa defesa é uma piada. Deu a falta ali. O juiz todo mundo largou pra lá. Ninguém imaginou que o cara poderia bater rapidinho e pegar a defesa. O goleiro já tava formando a barreira. É ridículo. Tem mais o Wigan deixando o Arnold no chão, hein. Olha só a jogada. Veio o chute. Por cima. Temos a chance do contra-ataque. O Pitbull tá ligado na parada. Tenta carregar ali, ó. Fintou entre dois. Bom lance. Tocou a frente pro Anso Fati. Passou. O Anso toca pra ele. Tá lá dentro o Pitbull. É gol do Liverpool. Do Liverpool de Pitbull. Gol do Liverpool. Só vai, mano. Só vai. Pitbull tá fazendo os dele. Vamos ver. Não dá pra contar com a defesa. A gente tem que contar só com o nosso ataque. É só isso. Valeu a tabela com o Anso Fati. E vem o Wigan. Tabelando. Trocando passes. Aproveitando a fragilidade da nossa defesa. Temos um contra-ataque, hein. Temos um senhor contra-ataque. Mas aí, ó o que ele faz, véi. Ele quer me quebrar. Pitzudo. Vai, Pitzudo. Perdeu a bola. Tá dando o pênalti. Tá dando o pênalti pro Wigan. Olha o drama. Se fizer, agora a gente está sendo eliminado. Vamos ver o lance. O maluco chegou ali de frente. E o Van Dijk... É. Muito. Muito, muito, muito pênalti. Vamos lá pra cobrança. Prepara o cara aí de cartão amarelo. Uh. Vai perder. Vai nada. Dois. Dois. Dois a um pro Wigan. Em pleno Anfield. Em pleno Anfield. E olha o cara mandando a torcida ficar quieta, véi. Abaixa a bola e fica quieta. Esse cara é marrento, hein. É marrento. Tá todo mundo pisoteando o nosso time. E os caras estão tirando onda pra cima da gente. Mas não pode, cara. Aí temos que fazer 200%. Vai lá, Pitbull. 200. 200, garoto. Ganha no físico. Bota na frente. Faz a dancinha. Vai lá, Pitzeira. Vai lá, mano. É gol do Liverpool. Só vai. Só vai. Gol do Liverpool. É isso aí, seu danado. Ganha na frente. Cadê o zagueiro? Cadê o zagueirão? Cadê o zagueirão? Zagueirão, não tô vendo. Cadê? Cadê o zagueirinho? Ele não chegou. O Pitzeira aguardou. A gente tá no jogo de novo. Não vão pisotear no Liverpool. Só porque a nossa defesa é pior do que a do Vasco. Não, não pode. Não pode zoar, gente. E só vem. Vamos que vamos. Tô sentindo o cheiro de 3. 3, 3, 3. Vai, Pitzeira. Vai, Pitzeira. Olha o espaço que os caras deram. Pitbull pra trás. Faz, 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 faz. Faz, faz, é do Liverpool. Cansou o Wigan. O Wigan cansou. Aí o Elliott tá... Mano, o Elliott também tá achando o quê? A gente deu o gol pra ele. Gol do Liverpool. Bota lá dentro. Cadê o 26? Cadê o 26 do Wigan que tava assim, ó, com o dedinho pedindo pra baixar a bola. Cadê ele? Metemos virada, pai. Dois do Pit e uma assistência pro Eliott. E vai ter mais, ó. Vai ter mais. Essa peneira. Esse time também tem a defesa fraca. E vai, Pitzeira. Vai, Pitzeira. Fintou bonito. Olhou. Bateu. É coxa. É streaker. Chupa o Wigan. É gol do Liverpool. De pitbull. Gol do Liverpool. Aí, mano, ó. Dominando. Fintando. Pizarro, mano. Tiraram onda. O problema é esse. Os caras tiraram. Os caras acharam que a gente não ia ganhar, pai. Aí. Não tem como. Pitzudo. Pitzudo com a bola. Vai pra lá que eu vou pra cá. Tentou. Olhou. Fintou. Não. Só botou no físico mesmo, irmão. E foi pênalti. E o danado do juiz dele não deu. Ele não... Olha só no replay. Vê se não foi pênalti. Pitzudo partiu pra cima. Passou, bateu. Foi pênalti. Lançamento. Pitbull já ganhou. Vem goleiro. Vem goleiro. De cavadinha. De cavadinha. Gol a sol. Gol do Liverpool. Jamais. Jamais. Gol do Liverpool. Pitbull. O enraivado meteu quatro irmãos. E deu uma assistência. Ele é malvadinho. O Pitbull é cruel. Ele não brinca. Ele bota a bola na rede. Fim de jogo, né? Senhor viradão. Senhor viradão. Olha a cara dos malucos do Wigan. Pitbull levando a bola pra casa. Esse vídeo ficou tenso o tempo todo. Mas aí chegou no segundo tempo dessa partida. Deu aquele alívio, né? Sabemos que é goleada contra um time fraco. Mas melhor ganhar agora e começar a ter um pouco mais de motivação pro time. Próximo jogo é Champions League contra o esporte. E mais vai ser no próximo episódio. Se tá curtindo a série, não esquece de ter deixado esse like, né cara? E se inscreve se você é novo. Ativa o sininho. Parada toda. E vire membro agora mesmo pra ter nesse exato momento acesso ao próximo vídeo. E a outros vídeos sempre antecipados. Tamo junto, rapaziada. E até mais.